3 lojas para melhor servir a família piuiense Muito bem, na semana passada, ou mais precisamente na manhã do sábado 6 de setembro a Crede Alto se mobilizou inteira, sua estrutura, seus parceiros, colaboradores na comemoração de mais um dia C, o dia de cooperar 6 de setembro, que é uma data institucional instituída há 6 anos pela Osseng a organização das cooperativas do Estado de Minas Gerais com o objetivo de estimular as ações voluntárias de cooperados, colaboradores e familiares enfim, é um grande movimento cooperativista de solidariedade aliás, de solidariedade cooperativista dentro do setor de cooperativismo visando a melhoria das comunidades, sempre visando isso e de 2009 para cá a Crede Alto tem trabalhado muito, tem se esmerado para produzir magníficos dias de cooperar agora em 2014 não foi diferente, o dia C foi muito bacana e principalmente de muita integração familiar, como você vai ver o PTV esteve lá, convite da diretoria da Crede Alto, doutor Nelson e sua diretoria e acompanhou tudo de pertinho, vamos conferir doutor Nelson, quais foram os temas trabalhados no dia C a partir de 2009 quando o dia C foi criado? Luciano, a gente tem sido feliz a cada ano escolher um tema que realmente tem tido uma empolgação muito grande e participação de funcionários e mesmo da comunidade no ano de 2009 nós tivemos uma gincana, fizemos uma gincana e as escolas foram convidadas a participar, chamava gincana da cooperação depois em 2010, aí a gente já fez um outro projeto que chamou-se Pet Poesia esse projeto visava a gente recolher garrafas pets, foram recolhidas 54 mil garrafas pets e as pessoas que participavam, que eram também alunos das escolas faziam poesias relacionadas com a ideia do cooperativismo depois em 2011 foi realizado um projeto junto aos velhinhos lá do São Vicente da casa dos velhinhos depois em 2012 nós já tivemos um projeto um pouco maior que foi o reciclo elétrico que tinha como objetivo arrecadar lixo eletrônico todo tipo de lixo que poderia ser malicioso, maléfico para o meio ambiente e depois no ano de 2013, aí já foi um projeto também voltado ao ser humano que foi conectando gerações para a gente trazer um entendimento das gerações que nasceram há mais tempo, 1950, por exemplo que hoje convive com pessoas jovens com uma habilidade muito grande para lidar com tecnologia mas que precisam entender as experiências dos mais velhos e agora chegamos no nosso ano de 2014 e resolvemos fazer um projeto envolvendo a família, de todos os colaboradores Bom, doutor Nelson, como é que a Crede Alto trabalhou esse tema esse ano? Luciano, o tema desse ano nós resolvemos voltar para a família Crede Alto e a família Crede Alto inclui também os familiares dos nossos colaboradores Então a ideia foi dar uma oportunidade dos familiares de vir até a Crede Alto em um dia normal de trabalho conhecer o que é que o filho, o que é que o esposo, o que é que a esposa faz aqui no seu dia a dia que daqui é que muitos tiram o sustento da família e aí nós achamos interessante então que as pessoas da família compreendessem o trabalho do colaborador da Crede Alto e a essa ideia agregamos também a ideia do desapego as pessoas normalmente tem alguma coisa em casa que está em boas condições mas que não usa mais e que fica às vezes entupindo o guarda-roupa ou um móvel lá da casa então nós sugerimos a todos que fizesse uma avaliação em casa daquilo que não precisava e trouxesse para que fosse Criou um bazar Criamos um bazar Bazar da família E aí aqui as pessoas trazem aquilo que não precisa e trocam, vendem e realmente foi muito bom principalmente para as crianças que participaram trazendo os brinquedos que elas não usam mais para trocar ou até para doar para alguma coisa e muitos dos que vocês estão vendo aí vão ser vendidos e o dinheiro vai ser doado para as entidades aí da cidade e aquilo que não for vendido vai ser doado para o bazar de São Vicente para depois eles venderem lá Muito bem, e além disso nós tivemos aqui um autêntico show de talentos da Crede Alto todos os postos de atendimento trouxeram alguma coisa aqui para contribuir Na verdade hoje com uma centena de colaboradores depois a gente tem aí alguns talentos artísticos aquele que toca violão aquele que toca outro tipo de instrumento teclado ou saxofone então a gente também deu a oportunidade para cada uma das agências fizesse uma apresentação envolvendo exatamente apenas os funcionários e foi muito legal a gente ficou surpreso que cada um deles realmente escolheu ou a música ou a apresentação que fez envolvendo realmente a ideia de família então foi bacana Muito bem, então é isso agora nós chegamos aqui no momento da confraternização o pessoal está batendo papo está comendo alguma coisa tomando um refrigerante e eu quero aproveitar para agradecer o doutor Nelson por esse convite ao Pio I na TV para estar presente aqui e parabéns mais uma vez pelo dia C dessa vez do ano do dia C 2014 nós estamos acompanhando isso desde 2009 né doutor Nelson Obrigado Luciano vocês são o PTV é sempre bem-vindo aqui com toda a sua equipe nos nossos eventos muito obrigado pela participação Muito bem, está aí portanto mais um dia C assinado aliás brilhantemente pela Credial parabéns ao presidente Nelson parabéns aos funcionários da casa e parabéns à assessoria de comunicação da Credial sob o comando da nossa competente colega companheira Bárbara Barbosa uma comunicadora e tanto bom, e agora é o seguinte